Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de ciências, tá bom? E na aula de ciências de hoje nós iremos falar sobre o sistema solar, mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de perguntar para vocês como é que foi esse descanso que nós tivemos nessa uma semana de descanso, como é que vocês se sentiram, se se divertiram, eu espero que sim, tá? Vamos agora, então, iniciar a nossa aula utilizando o nosso módulo, tá? Abram na página 174. Abrindo na página 174, vocês vão encontrar aqui, ó, sistema solar. Lembrando que vocês têm que cuidar muito bem do módulo de vocês, colocar a data no início de cada página e acompanhar a leitura comigo, com a professora, tá? Bem atento para que você possa entender ainda mais, tá? E não esqueça de realizar os exercícios com bastante atenção. Vamos lá. O universo ainda é pouco conhecido pelo ser humano e nós fazemos parte dele, mas onde nós nos localizamos no universo? No sistema solar. Essa é a parte do universo em que a Terra se encontra e sobre a qual estudaremos nesse capítulo. Vamos para a página 175. Letra A. Você já foi a algum planetário? Em caso afirmativo, comente com os colegas como é esse local. Eu já fui a um planetário e recomendo muito que vocês visitem um, porque o planetário é um lugar onde você tem todas as informações já obtidas até agora sobre o nosso sistema solar, sobre o nosso universo. O universo é um lugar muito legal, tem atividades de muitas maneiras para você fazer e que te fazem aprender muito. Que astros você acha que podemos encontrar no sistema solar? Vamos iniciar agora, lembrando aqui. Vamos aprender o que são astros. Os astros são as estrelas e os planetas, tá? As estrelas têm luz própria, enquanto os planetas não têm luz própria. Os astros não são todos iguais, uns têm mais brilho que outros, uns estão muito longe, outros mais perto, uns sentilam e os outros não, tá? E com isso nós temos a diferença entre astros luminosos e astros iluminados. Os astros luminosos são aqueles que apresentam a luz própria e são chamados de estrelas, tá? Um grande exemplo de astro luminoso é o som. Então, os astros iluminados são aqueles que não apresentam a luz própria. Eles são vistos, tá? Porque eles refletem a luz das estrelas que o iluminam, como por exemplo os nossos planetas, tá bom? Nossos planetas, por exemplo, o planeta Terra, ele reflete a luz do nosso astro luminoso, que é o Sol. Tá? Vamos continuar. Página 176. Na página 176, nós vamos lá. Conhecendo o Sistema Solar. Vamos ler o trecho da reportagem. A sonda Cassini capturou algumas das imagens mais detalhadas e impressionantes dos anéis de Saturno até agora. As fotos fazem parte da missão da órbita aos anéis e promete ser uma das últimas tarefas da espaçonave da NASA, antes de se aposentar. Aí, na primeira imagem, nós temos o planeta Saturno com a imagem capturada pela sonda Cassini, tá bom? Na segunda imagem, nós temos os anéis de Saturno em detalhes, tá? Nessa imagem, ela foi capturada também pela sonda Cassini. É como se fosse uma lupa, né? Um pouco mais de perto. Número 1. Do que se trata o trecho da reportagem? Bem, na reportagem, nós estamos falando sobre, né, o planeta Saturno e as imagens obtidas pela sonda Cassini, né, que são imagens muito mais detalhadas. Na número 2, pergunta assim, Saturno é um planeta? Cite algumas características desse tipo de astro. E aí que nós voltamos aos astros luminosos e iluminados. Porque os astros iluminados, que esse seria o caso de Saturno, né, que é um astro iluminado. Então, uma característica dele seria essa. Ele ser um astro iluminado, porque ele reflete a luz que o Sol dá pra ele. Ele não tem luz própria. Vamos agora pra página 177. Saturno e a Terra são planetas, ou seja, os astros que não possuem luz própria e que geram ao redor de estrelas e Sol. De estrelas, ou seja, o Sol. Os planetas e as estrelas fazem parte do nosso universo, que também é composto por outros astros e corpos celestes e pelo espaço entre eles. Mas, onde você se localiza no universo, vocês sabem? Pra gente responder essa pergunta, vamos completar a ficha que temos aqui abaixo na página 177. Tá assim, eu moro. Você, com a ajuda da sua mãe, do seu pai, do seu responsável, vai completar. Na rua, pra botar o nome da sua rua. No município. Nós moramos no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no país Brasil, no planeta Terra. No... Que palavra vocês acham que está aí? Nós estamos aprendendo sobre o... Sistema solar. Então, a palavra que nós temos pra descobrir é... Isso mesmo. Como você percebeu, ao completar a ficha acima, nós vivemos no planeta Terra, que é um planeta do sistema solar. Tá? O sistema solar, ele é formado pelo Sol e por todos os astros que se movem ao redor dessa estrela, como os planetas e os satélites naturais. Além da Terra e de Saturno, o sistema solar tem outros seis planetas, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Urano e Netuno. Alguns deles podem ser observados no céu noturno. Como nós podemos ver na imagem aí, nós temos Vênus e Júpiter visto a olho nu no céu à noite, lá no céu do Irã. Vamos pra página 178, aqui, aonde nós vamos conhecer um pouquinho sobre os nossos planetas na 178 e 179. E a partir dessas informações, nós vamos conseguir fazer o nosso trabalho, né, da página 180, pra finalizar. Você consegue imaginar como os planetas e o Sol estão organizados no sistema solar? É isso que nós vamos estudar a seguir. Observe a representação do sistema solar abaixo. Nós temos aí, ó, o Sol, que é uma... Nós temos aí o Sol, que é esse maior. Ele é a estrela do sistema solar. Ele é composto por gases, apresenta uma atmosfera fina. A temperatura do Sol é 5.500 graus Celsius, muito calor, tá? O Sol, ele é muito maior que os planetas. Ele apresenta um diâmetro, ó, como diz aí, ó, de cerca de 1,392 milhões de quilômetros. É muito grande. Temos depois Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. Temos Vênus, que é o segundo planeta mais próximo do Sol e considerado mais quente do sistema solar, com a temperatura de 460 graus Celsius. Nós temos depois a Terra, que é o terceiro planeta do sistema solar onde vivemos, tá? Ele possui todas as condições necessárias para a nossa existência, como, por exemplo, os gases adequados atmosféricos essenciais para os seres vivos, como, por exemplo, o gás oxigênio, tá? Temos depois Marte, que é um planeta que tem cerca de metade do tamanho da Terra e possui dois satélites naturais. Depois nós temos Saturno, que é o segundo maior planeta do sistema solar e é conhecido pelos seus anéis ao seu redor, tá? Eles são compostos por rochas e gelo, tá bom? Esse planeta, uma curiosidade dele é que ele tem 53 satélites. Olha que legal. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, ele tem aproximadamente 140 mil quilômetros de diâmetro, é muito grande. Urano é o terceiro maior planeta do sistema solar, com um diâmetro um pouco mais de 50 mil quilômetros, tá? Ele leva cerca de 17 horas para dar uma volta completa ao redor do próprio eixo e 84 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Em Netuno, o planeta do sistema solar distante do Sol, ele é o mais distante. Ele é um planeta gasoso. Ele leva cerca de 19 horas cada dia e um ano equivalente a aproximadamente 165 anos aqui para a gente, tá? Vamos à página 180 para nós finalizarmos, realizando os nossos exercícios. Como vocês podem ver, na imagem abaixo nós temos três espaços para que nós possamos completar. Temos o primeiro, o segundo e o terceiro espaço. O primeiro espaço, ele está apontando para uma estrela que nós acabamos de saber como estrela, alguns acabaram de saber, que é o Sol. O Sol, ele é uma estrela. Você vai completar aí escrevendo estrela. Como diz na letra A, identifique cada um dos astros da imagem utilizando as palavras abaixo, no extremo das palavras satélite, natural, estrela e planeta. Então aí o Sol é uma estrela. A Terra é um... Ela é um planeta ou é um satélite natural? Um planeta. E a Lua, sobrou para ela um satélite natural? Vamos lá. Letra B. Qual o nome do planeta e da estrela representados na imagem assim? Nós vimos que o planeta é Terra e a estrela é o Sol. Dois. Assinale a alternativa correta para isso. Observe novamente o sistema solar nas páginas 178 e 179. Vamos olhar aqui para o que nós temos na tela e a tia vai reler ali e fazer com vocês alguns que são específicos, tá? O planeta mais próximo do Sol, olha aqui para a tela. Nós temos o Sol e depois nós temos Mercúrio. Então marca Mercúrio aí. B. O planeta com maior temperatura do sistema solar. Vamos lá ver? Vou ler para vocês aqui novamente o que eu li antes. É o considerado o mais quente do sistema solar com temperatura média de 460 graus Celsius. É Vênus. Então marquem aí Vênus. Ele tem até 460 graus Celsius. Muito calor. O planeta com o dia mais curto do sistema solar é? Vamos ver? Ele é composto, vamos lá. Um dia, nesse planeta, dura cerca de 10 horas terrestres. Um dia. Ele é Júpiter. Marquem aí Júpiter. E para finalizar, D. Planeta que demora mais tempo para completar uma volta completa em torno do Sol. Nós vimos que esse seria Netuno, né? Que leva 165 anos terrestres para dar uma volta completa. Então, na aula de hoje nós aprendemos sobre o sistema solar. A tia espera de que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, reassistam a aula, tá? Podem reassistir, que vocês vão conseguir fazer. E boa sorte realizando os exercícios da folha. Façam com atenção. E façam agora que tá fresquinho na cabeça de vocês. Beijo, galera. E até a próxima aula. Tchau.